No centro de formação e aperfeiçoamento estão sendo treinados 600 novos policiais que passaram no último concurso público. Após a capacitação, eles vão fazer parte do efetivo, atendendo a necessidade dos municípios. O grande diagnóstico que nós fizemos nos 100 primeiros dias de governo nos mostrou que a grande dificuldade da Secretaria de Segurança Pública, a grande pecha da Secretaria de Segurança Pública é exatamente a falta de efetivo. Onde você vai com todo cidadão que você conversa, a pergunta é uma só, quando tem mais policial na minha base comunitária, no meu município, no meu quartel, na minha delegacia? Então nós adotamos uma política estratégica prioritária para a recomposição do efetivo e logo nesse primeiro ano serão 1.340 policiais militares e 1.000 policiais civis. Vamos fazer todos os esforços necessários para chamar o cadastro de reserva desde que a gente tenha orçamento e limite na lei de responsabilidade fiscal para chamá-los. O local onde está instalado o centro de formação é alugado desde 2004 pelo governo. O contrato foi renovado esta semana. Após um levantamento e negociações, o valor foi reduzido para 43 mil reais. A nova gestão foi surpreendida com o vencimento desse contrato em março de 2015 agora. E caso esse contrato não fosse renovado a tempo, nós interromperíamos o curso que os policiais estão fazendo. E os 600 policiais que se formam e vão para as ruas em agosto, somente iriam para as ruas em 2016, o que seria uma grande perda para a segurança pública e principalmente para a sociedade. Todos contam muito com esses 600 policiais. E nós precisávamos garantir o curso de formação desses policiais e adotamos as ações necessárias para garantir essa formação. O espaço conta com oito salas, piscina, além de campo para treinamento. Na capacitação, os alunos foram divididos em duas turmas. Após essa turma, mais 740 aprovados no concurso devem ser chamados ainda este ano. Eles devem receber a capacitação aqui nesse espaço mesmo. A proposta do governo é que até o final do ano, 1.340 policiais estejam atuando nas ruas. Esses policiais são distribuídos por dois critérios. Um de população. Eles vão ser lotados nos locais onde a população está mais desguarnecida. Então nós vamos vir na curva do pior para o melhor. Ou seja, onde tem menos policiais, onde a situação é mais crítica, é onde nós vamos consumir maior energia. E o segundo é em relação aos índices de criminalidade. Onde os índices estiverem altos, nós vamos alocar um número maior de policiais.